Para ampliar a aproximação entre a Brigada Militar e a Comunidade da Zona Norte de Porto Alegre, o Governo do Estado inaugurou a Base de Policiamento Comunitário do bairro Rubemberta. A estrutura está localizada no Complexo do Vida Centro Humanístico, junto ao 20º Batalhão. A cerimônia ainda marcou a inauguração da nova agência FGTACINE Zona Norte, que também fica no mesmo complexo. Nós estamos entregando aqui um novo espaço para o 20º Batalhão, para trabalhar com a questão da segurança, mas dentro de uma cultura da paz, de uma segurança de entregação, de prevenção. E também aqui a nova sede do CINE, do FGTACINE, para atender também toda a demanda da população. Hoje já esteve funcionando, há pouco eles estavam informando que já atenderam hoje 10 seguros de desemprego, que antes a população tinha que ir praticamente até o centro da cidade para poder encaminhar isso. Então é uma forma de atender a população, aqui é um espaço que muitas pessoas frequentam, tem diversas atividades e há mais um serviço que está sendo entregue para essa comunidade. Nas próximas semanas, a nova base de policiamento será equipada para iniciar o atendimento ao público. Esta é a segunda base fixa de policiamento comunitário já inaugurada. Ao todo, são seis, sendo três fixas e três móveis. Penso em segurança pública como algo relacionado exclusivamente a policiamento, polícia na rua, investigação, sistema prisional. Mas segurança pública envolve um sistema muito mais amplo, com várias interfaces. E o principal elo deste sistema é o elo da prevenção. É o trabalho de proximidade das polícias com a comunidade, investindo na prevenção, investindo nas nossas crianças, nos nossos jovens, nas famílias, nas escolas, nas comunidades. Porque ali é pontuando essa semente que nós podemos transformar o futuro da nossa sociedade. A base comunitária foi construída pelo Programa de Oportunidades e Direitos, o POD do Governo Estadual, com recursos de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e Contrapartida do Estado.